Começa a funcionar amanhã em Blumenau o novo sistema de transporte coletivo. Além de uma empresa licitada e novos veículos, a tarifa também vai aumentar. O preço, que era de R$ 3,85, vai para R$ 3,90, o segundo reajuste de 2017. Para a Prefeitura, ainda assim, a tarifa é considerada justa. O próprio valor do preço da passagem já estava previsto quando da abertura do edital de licitação, já nas próprias audiências públicas. Blumenau vai ter a frota mais nova de todo o estado de Santa Catarina, por uma tarifa de R$ 3,90, que não é das mais caras do estado. Foi quase um ano e meio de contrato emergencial. A aviação Piracicabana, do interior de São Paulo, foi quem operou neste período. Ela também foi a única empresa a participar do processo de licitação. No contrato, estava a previsão de 100 novos ônibus. Já os veículos seminovos deverão ser substituídos em, no máximo, três anos. As empresas do antigo consórcio quebraram e muitos funcionários ainda não receberam os direitos. Teve pelo menos oito paralisações durante o ano. Os novos 104 veículos devem trazer alívio para quem depende todos os dias dos serviços. É uma vergonha para Blumenau, essa sucata velha aí. Acho uma vergonha isso. Se entra os ônibus novos, eu acredito que daí possam morrer. Eles têm que cobrar o deles, nós temos que fazer a nossa parte também, né? Aí, se não colaborar, também não adianta, né? E ficar na situação como ficou no ano passado, ficou sem ônibus. A nova empresa, a Blumenaube, começa a funcionar a partir de amanhã. E aí Obrigado.